Eu era apaixonada nele. A gente namorou, a gente casou, eu era louca nele. E ele também era louco por mim. Nós tivemos dois filhos. Depois que meus filhos até já estavam bem grandes, eu comecei a sentir que ele estava me tratando diferente. Mulher sabe quando tem alguma coisa de errado. E eu falo pra vocês, intuito, sexto sentido é o GPS da alma. Vai atrás, procura. Porque homem pra fazer mulher de boba tem um monte, mas mulher pra descobrir e pra passar por cima tem o triplo. E eu fui atrás, eu fui com tudo. Falei, vou descobrir. Alguma coisa estava errada ali. E ele, não, não, negando, estranho, distante. Aquela coisa meio diferente, me tratando diferente. Mulher é boba, eu fui casada com ele a vida inteira, você acha que eu não ia saber? Aí eu peguei, falei que ia descobrir. Tão bom, mas a vida é tão justa com a gente. Porque a gente pede, a gente é honesta, a gente é fiel pra ser fiel com a gente também. Porque a gente não foi feita pra ser boba, não. Aí eu peguei, nesse mesmo dia eu sou doméstica. Eu sou feliz sendo doméstica. E aí eu fui, queria ir embora mais cedo pra casa. Peguei um ônibus que faz outra rota diferente da minha rota. E eu entrei dentro desse ônibus e tô dentro do ônibus. E a minha cabeça, tinha uma semana que eu tava encucada, que tinha acontecido alguma coisa, que tava acontecendo alguma coisa. E eu passei, rapaz, passei do lado de um barzinho, o ônibus passou do lado de um barzinho, da rota que eu peguei. Quando eu vi de longe o carro do meu marido. Mas eu fiquei, a hora que chegou pertinho, que eu vi ele agarrado com a mulher, com o vestidinho, tomara que caia. Eu parei no primeiro ponto perto, vim andando, mas eu catei a cabeça dele e eu dei tanta pancada nele. Eu arrebentei no pau, quebrei ele, não acreditei. Falei, sou infeliz. Foi 10 anos me dedicando pra você. Me dedicando, tendo filho, tivemos dois filhos, tendo casa, tendo carro. Cara, era pra, nosso, era pra ter eu, era pra você tá me buscando o serviço, não era pra tá com um vagabundo no beirada de bar, não, no beirada de boteco. Ela veio falar alto comigo e regassei a cara dela também, bati na cara dela, esfreguei a cara dela no chão, ranquei aqueles vestidinhos, tomara que caia e ela ficou pelada. Sabe o que a filha da mãe fez? A filha da mãe catou ela, catou, colocou dentro do nosso carro, mas na hora que fechou a porta, na hora que ele foi andando, eu peguei ela pelos cabelos, ela ficou pendurada na porta e o bar inteiro, olhando aquele vexante e eu xingando, era de tudo. Porque eu sou barraqueira mesmo, faço barraco mesmo. Ainda mais que esse estranho, eu não nasci pra ser otária não. Aí ele pegou, foi embora com ela e eu não me conformei. Hoje eu sou casada, muito bem casada, meu marido me ama, meu marido me dá de tudo. Mas sabe quando tem uma coisa mal resolvida? Sou eu e ele. Porque até hoje eu fico aquele sentimento, por que que isso aconteceu? Por que que ele deixou de me amar? O que que será que eu fiz de errado pra ele deixar de gostar de mim? O que que será que essa mulher fez pra ele ser apaixonado por ela desse jeito? Ter acabado com a nossa família, ter acabado com a nossa vida. E até hoje eu fico me perguntando, por que será que existe esse tal de amor mal resolvido? Mas eu sou feliz, independente de qualquer coisa, eu sou feliz. E eu digo pra vocês, mulherada, não deixa de ir atrás não. Vai mesmo, procura mesmo. Não dá chance, não dá brecha pros outros não. E se tiver que regaçar, regaça também. E se tiver que regaçar, regaça também. E se tiver que regaçar, regaça também. E se tiver que regaçar, regaça também.